Recebeu uma mensagem, que estranha, o que será que é? É, olá, então, desculpa por ter te expulsado da faculdade. Hã? O quê? Como assim? Então, agora que eu percebi que você é uma cabra, e você é novo na cidade, e não sabe direito como é que funciona. Bom, e agora nós ficamos sabendo que você virou um DJ famoso. Então, se você, será que você não gostaria de voltar? Você quer me pedir desculpas, você é só uma cabra, você não sabe como é que funciona a cidade e a faculdade. E se você entrar na faculdade, a faculdade pode estar te pagando um apartamento de graça. Eu aceito, deixa eu dizer, tá aqui. Eu aceito. Digitando. Perfeito. Na sua frente, o ônibus está ali. Hã? Caraca, eles são rápidos, hein? Eu não acredito que eu vou voltar para a faculdade. Eu vou voltar para a faculdade. Dancinha. Dancinha da cabra. 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 Faculdade, aí vou eu. Um tempo depois. Cheguei. Bom, estamos aqui de novo. Ai, ai. Ah, que legal. Show de música. Oi, gente. Lembra de mim? Eita, começou o caos. Arrumaram a biblioteca, que eu baguncei tudo. É, só dos professores. Pelo que eu me lembro, a sala da diretora, ela, eu acho que é naquela porta. Ah, não abre. Eu já sei, vou precisar daquela super proteína. Super proteína antivar. Agora eu estou bora se building. Chuta a porta. Ah, não. Está perdendo efeito. Eu souber proteína, não. Bom, eu entrei na sala da diretora por um armário que me lançou até lá. Tem o armário aberto aqui, mas... Ai, por que que esse não está aberto? Oi, monitora... Ei. Como é que entra lá? Ai, meu Deus do céu! Ai. Ai. O que que é isso? Por que que... Por que que alguém colocaria um armário no telhado? Por que que eu fazia um armário dentro da escola com um túnel que leva um armário para o telhado? Ai, desculpa aí, cara. Eu tinha que soltar minha raiva. Eu não acredito nisso. Por que que tem um armário com um túnel que leva a gente até o telhado? E eu até agora não descobri nenhum jeito de entrar naquela sala. Como é que entra naquela sala? Agora sim! Estamos zoando. Não dá pra entrar! Por que que eu não consigo entrar naquela sala? Falar com a diretora! Ah, mano! Ai, dos! Ah! Diretora, diretora, diretora Ah, sim, você chegou Me acompanhe Bom, diretora Eu cheguei, né? Você pediu pra eu vir Agora eu cheguei Ótimo Eu gostaria de nomear você O novo mascote Da escola O que? Eu? Sério? Sim, me acompanhe Você vai se tornar o novo mascote Do time de futebol da escola Eita, eu tropecei Eita, tudo bem, senhora diretora Então Eu não acredito que eu sou o novo mascote Sério, minha mãe? Sim Bom, você gostaria Eu posso... Ai, desculpa, desculpa, desculpa Será que eu posso Me apresentar agora? Bom, se você quiser, sim Tá bom, onde é que tá a fantasia? Ah, você vai lá no campo Na quadra Um gramado Aí você vai ver que vai ter um lugar branco Do lado da... Da plateia Aí você sobe lá E vai ter um chapéuzinho lá Obrigada, senhora diretora Onde é que é o banheiro dessa escola? Ufa, eu tava precisando de ir no banheiro Tá, então... Espero que ela não saiba que foi eu que fiz aquela bagunça ali Senão eu vou ser banido de novo Mas ela Ela sabe que eu sou macabra Não entendo esse negócio de faculdade Bom, novo mascote da faculdade Tá, ali tem uma escada Tem um lugar branco O chapéu tá ali Ai, minha cabeça Bom, eu sou macabra Eu posso sair da faculdade e entrar quando eu quiser É legal É, chegada épica Ai E aí, galera Vai, time Vai, time Vai, time Eu não sei que time que é Mas vai, time Vai, time Vai, time Vai, time Vai É É melhor eu sair daqui Eita, cara Tá Voltei pra faculdade E agora? E agora? Agora que eu me lembro Eita, tem um cara preso aqui Também meu amigo de salvo já Eita Eita Vou te salvo já, cara Calma aí Pronto Agora você tá Você tá solto Nossa, cara E tem o mesmo chapéuzinho aqui Será que a diretora me nomeou o novo mascote? Porque o antigo mascote sumiu Mas ele tá preso aqui Foram essas pessoas que devem ter prendido ele Só pra ele não ser mais novo mascote Pessoas O ser humano é um Um doido meu Você vem aqui Entra aí Entra aí Entra aí Eu vou te jogar Eu vou te jogar Eu vou te jogar Você Você faz Fica aí Meu Deus do céu Tenho que liberar esse cara Calma aí meu amigo Eu já vou te liberar Tá, não sei porque eu fiz isso Mas deve ter ajudado em alguma coisa O outro fio leva Aqui pra cima Bom Eu posso usar Meu traje Antigravidade Que eu comprei Será que funciona? Uhul Funciona mesmo Aquela pessoa deve ter visto eu Atacando os humanos Que prenderam aquele cara ali Bom Eu posso tirar o traje Eu não sei se é uma boa Quebrar esses negócios de energia Mas Alguma coisa funciona Eu liberei ele? Meu amigo Eu te liberei agora Você roubou meu lugar De mascote da escola Eita Calma cara Eu não quero brigar Ai Você roubou meu lugar Já falei que eu Ai meu Deus do céu E agora E agora Eu acabei de liberar ele Ai meu Deus do céu Que vai ficar bravo comigo Eita E agora E agora E agora E agora E agora E agora E que eu faço E que eu faço Eu joguei o mascote da escola pra longe E foi nomeado E foi nomeado novo mascote Isso é errado Toma Ai não Não acredito que isso aconteceu Quer saber Voltar pra faculdade Uma ova Uma ova Eu vou dar o fora daqui Que mané Faculdade o que? Faculdade não é o meu lugar Cara Não é Voltar pra faculdade Isso é boa Eu Sou Um DJ Fã Moso Revei mais uma mensagem no celular Deve ser aquela diretora chata Vou ver o que é Você tem um novo show Daqui um dia Esqueceu disso DJ qual? Novo show Eu nem sabia que eu tinha um novo show É mesmo Eu sou um DJ famoso Mas eu não sabia que Ele teria Um show Mas agora DJ coala Sou eu O DJ coala Sou eu O DJ coala Sou Eu Meu Deus Eu tenho um novo show Daqui um dia Amanhã Amanhã Um novo show Amanhã eu tenho um novo show Tá ligado? Aí Meu amigo Você está preso Por que? Por que? Por ter jogado o DJ coala No mar E Ter passado por ele Ah meu Deus Do céu Do céu Então Essa Esqueci isso Agora eu sou o DJ coala novo E todo mundo sabe Que eu joguei ele no mar Eu sou só macabro O que vocês queriam? Ai meu Deus Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir daqui 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 Eu tenho que fugir daqui